A Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia, FACER, vem constantemente cobrando o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, para o início da manutenção e recuperação da ponte sobre o rio Riozinho. O presidente da FACER, Francisco Hidalgo Farina, destacou ainda que a preocupação da entidade é com uma possível nova interdição da ponte e os transtornos que tal medida provocaria aos usuários da rodovia e a economia de Rondônia, podendo impactar nos preços dos fretes e, consequentemente, em todos os demais produtos e serviços. Atualmente, a ponte sobre o rio Riozinho está interditada parcialmente, funcionando apenas uma das pistas. E quem precisa utilizar o trecho precisa ter a atenção redobrada e, principalmente, contar com a paciência do outro. Mas os usuários da rodovia ficam revoltados diante da situação. Quero dizer, em primeiro lugar, que eu sou representante comercial, eu viajo na BR-364 há 24 anos, entendeu? E essa ponte aqui na BR, na distância Riozinho, entendeu? Está com um ano parada. É o sofrimento. Os caminhoneiros também sofrem demais. Ficam parados em estrada, certo? E nós corremos muito problema. A BR, nós merecemos uma estrada melhor. Muita família perde a vida aqui, ó. Pessoas perdem a vida por andar na BR que não conhece. Bate num buraco, estoura pneu, perde a vida. Então, nós precisamos que esses pessoal, presidente, governador, tomem a previdência nessa BR-364. Nós merecemos uma BR duplicada, 364. Agora, a situação é complicada ainda mais porque a ponte já está cedendo, apresenta rachaduras e o perigo de algo pior vir a acontecer, né? Então, você vê, passa a carreta com 50 toneladas aí, pode cair aí dentro, o cara perdeu a vida por falta de uma estrutura, com tanto dinheiro que tem em Rondônia, tem em nosso país, gente. Vamos trabalhar, melhorar essa BR para nós ter melhores viagens nas nossas vidas. O DENIT respondeu os questionamentos da FACER sobre o início dos serviços de manutenção na ponte do Rio Riozinho. entre os municípios de Cacoal e Pimenta Bueno. E destacou que no dia 3 de julho, o órgão realizou o pregão para execução do serviço de manutenção e recuperação, plano de trabalho e orçamento na BR-364. E mencionou também que as propostas das empresas licitantes estão em análise, com previsão de assinatura e ordem de serviço para as próximas semanas. Mas até que o serviço de recuperação da ponte seja de fato começado, os condutores ficam assim, só com meia pista e sem nenhuma sinalização, apenas esses tambores no meio da via. Aí, eles precisam fazer o revezamento do par e siga. Música 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 Música